Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar neste vídeo a resolução de um sistema de equações com duas incógnitas. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu percebo que aqui eu tenho 4x mais 5y igual a 43, e aqui eu tenho 6x menos 7y igual a 21. Observe que aqui o coeficiente de x é 4 e aqui o coeficiente de x é 6. Eu sei que o MMC, isto é o menor múltiplo comum a 4 e 6, é 12. E com esse 12 em mente, eu vou fazer o seguinte. Acompanhe, você vai ver, é muito interessante. Aqui eu tenho 4x, para que eu tenha 12x, eu vou multiplicar ambos os lados dessa igualdade aqui por 3. porque 3 vezes 4 é 12, na verdade. Então, 3 vezes 4x vai me fornecer 12x, que eu anoto bem aqui. 3 vezes 5y vai me fornecer 15y, que eu anoto bem aqui. Finalmente, do lado direito da igualdade, 3 vezes 43 resulta em 129, se você precisar, verifique. Ótimo! Beleza! Com o 12 em mente, eu vou multiplicar os dois lados dessa equação aqui, para que apareça aqui não 12x, mas menos 12x. Porque aí, quando eu for utilizar a técnica da adição, ocorrerá um cancelamento. Então, para que apareça aqui menos 12x, e aqui eu tenho 6x, né? Eu vou multiplicar os dois lados dessa equação aqui por menos 2, exatamente. Veja só com o que eu vou ficar. Menos 2 vezes 6x resulta em menos 12x. Beleza! Menos 2 vezes menos 7y resulta em mais 14y. Ótimo! Agora, veja só. Menos 2 vezes 21 resulta em menos 42. Pronto! Essas duas equações aqui são equivalentes às equações anteriores. E o sistema formado por elas é equivalente ao sistema que a gente tinha no início. Porém, esse novo sistema está muito fácil de ser resolvido pelo método da adição. Veja só. A gente vai adicionar membro a membro essas duas equações. Olha só como é legal. Fazendo isso, 12x daqui com menos 12x daqui cancela, dá zero. Agora, adicionando 15y mais 14y, a gente vai ficar no total com 29y. Beleza! E do outro lado, adicionando 129 com menos 42. Bom, 129 menos 42 é 87. Eu escrevo bem aqui. Beleza! Agora, se 29y é igual a 87, isso significa que y é igual a 87 dividido por 29. E eu vou te dizer que 87 dividido por 29 é igual a 3. Até porque 3 vezes 29 dá 87, se você precisar. Verifique! Então, professor, a gente já encontrou o valor de y. y é igual a 3, né? Ótimo! Para determinar agora o valor de x, a gente pode substituir y por 3 em qualquer uma dessas equações aqui de cima e determinar o valor de x. Bom, eu escolho aquela que para mim parece ser mais fácil. No caso, essa daqui para mim parece ser mais fácil. Então, eu vou utilizar essa equaçãozinha aqui. E sabendo que o y é igual a 3, vamos determinar o valor do x. Com o que a gente vai ficar? Acompanhe! 4x, aí temos aqui mais 5y, né? Então, mais 5 vezes 3, já que o y vale 3. Bom, isso tudo deve ser igual a 43, é o que a gente tem bem ali. Então, pronto, vamos continuar trabalhando. Eu observo que 5 vezes 3 é igual a 15, beleza? Subtraindo 15 dos dois lados, do lado esquerdo ele some e do lado direito, 43 menos 15 é igual a 28. Agora, se 4x é igual a 28, dividindo por 4 dos dois lados, x é igual a 28 sobre 4, isto é, x é igual a 7. Beleza? Então, já determinamos o valor de x, x é igual a 7. Nós podemos agora escrever o conjunto solução. O conjunto solução vai ser formado por um par ordenado. Na primeira posição, a gente escreve o valor correspondente ao x e na segunda posição, o valor correspondente ao y. Como o x vale 7, eu escrevo 7 bem aqui. Como o y vale 3, eu escrevo 3 bem aqui. Então, aqui nós temos um par ordenado. O conjunto solução é formado por x igual a 7 e y igual a 3. Quando eu escrevo assim, você já sabe. Isso significa que substituindo o x por 7 e o y por 3, em cada uma dessas equações, a gente vai ter duas igualdades verdadeiras. E é por isso que este é o conjunto solução deste sistema de equações. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!